O posteite é uma metade cada vez. É, isso faz tudo uma vez. Olha, é assim. Vai. E a minha manija, cara. Manda um salto. Mas é lá. Espera lá, agora faz lá tudo isto. Sem apertares na nenhuma garota um risco. A minha manija até cola. Não consegue tirar nada. Agarras assim na bandeja e mexes só a bandeja. E não te preciseis de abaixar. Vai, dá o resto. Ah, meio risco. Dá o resto, cara. Meio risco o quê? Então. Quem dá meio, dá tudo. Que tais dá sem a mão, boy. Já foi. Tchau. Assim era que fazamos. Abusou. Abusou da merda. Tranquilo. São assim, tipo... Um petisco. Um petisco. E tal. Breakfest, breakfest. Tinha um amigo que me dizia. Breakfest. Breakfest. Olha. Isto é pobre, não importa. Isto não é nada. Pô, doce. Manda otário. Tá bem. Meio-me adoro, manda otário. Olha, que eu só refugio vinha aqui. Oh, fugas. Tchau. Tchau. Tchau.